Maria Alice tá dormindo Florzinha tá aqui Dormindo também E agora vamos assistir filme, né? Fica ela aqui na sala Vamos assistir filme E aí, Trem Tirei um cochilo bão aqui agora Eu não sei nem cadê Minha mãe, cadê minhas filhas, cadê Ai, minha Nossa Senhora Mamãe, amor Mamãe, meu tio Monta aqui no cavalinho Monta aqui no cavalinho O que? O que você tá levando, mãe? Não, a mãe é agora aqui Já é mais complicado, meu amor Ó Ai Mamãe Volta aqui, Maria E eu chego aqui no quarto Um difusor novo Eu tô entendendo é nada O que eu estraguei, né? A minha obstetra me deu E eu estraguei, véi Ontem Burra demais Mas Aí eu chego aqui Eu vou pegar meu carregador Pra colocar meu celular Skincare Aí desci Minha mãe fez pipoca Minha mãe fez esse balde inteiro Só que Sentamos lá na cozinha Ficamos conversando com a tia Karina Com a tia Maristela E ficamos conversando E eu comendo pipoca Aí agora elas Foram deitar E eu vim aqui Pra sala de cinema Pra assistir um filme Que esse vai ser meu Sabadão Não nada uma aranha Não nada uma aranha De brinquedo Aqui no sofá Marialíssima E uma fralda Da Maria Flor É sobre isso Tá tudo bem A gente ia assistir um filme Mas não tá abrindo O negócio Pra gente assistir Então O que nos resta Amanhã Burber Tem ruim Aí pra dar uma quebrada Eu venho com meu colágeno Olha aqui gente Tá acabando já Tomo todo o santo do dia Fiquei do lado da minha cama E o copo com colher também Fiquei do lado Lá dentro da minha cama Não repara Que eu tô fazendo gelo Uma compressinha de gelo Enquanto isso Essa é a minha rotina noturna Que eu amo Já coloquei meus olhos Iniciais dentro do difusor Os olhos que eu tô daqui Tá vendo? Já coloquei aqui dentro É isso Tem toda uma preparação Pra dormir Boa noite mãe Também te amo Dorme com Deus E tô indo dormir Galera Então uma boa noite pra vocês Dormo com Deus Amo vocês demais Obrigada por tudo Sempre Amanhã Cedo Se Deus quiser Tô aqui de volta Tá bom? Beijo Tchau 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 Obrigado.